Se você nunca foi a uma discount store, venha na primeira do Brasil, é a CGO, rua Augusto 81, esquina com minhocão, fácil demais de você chegar. Tem produtos bárbaros, essa semana tem até bijuterias, né Amarilis? Você que fabrica e dá curso. Se você está interessado em aprender a fazer bijuterias, vem conversar com a Amarilis que ela informa você. Preços de babá, brincos de R$ 390 até R$ 790, preço bom demais com brinco que vai deixar você lindona. Correntes a partir de R$ 590 até as mais caras R$ 1.790. E a Amarilis vende também pedras brasileiras, atenção você que quer levar lá pra fora que eles adoram, vem aqui falar com a Amarilis, sabe onde? Na CGO. E agora fica bem ligado, sabe o que vem agora? Vem o...